Música Mas todo mundo mente, na moral, não sei se me entende Não vai a 19 e me surpreende, se não vai ser homem ouvi mais falar menos Hoje ligeiro, vivendo, aprendendo, conhecendo o ídolo do mundo pequeno Desci pra praia no fim de semana, ouço o maio e ela gemela Devagar, tá tudo batendo, nosso lar, números tão crescendo Hoje não dá, mais uma vez, não vou voar, nesse plane Muitos lábios já apontaram o D Mas fico em choque, quando cromo a minha gang Do Zip Love, tem mais de cem E Moonroll, mais vários strains Eles são rádios, não fecha o crazy Tudo são falsos, não caem de vez Não cabe barato, 10 mil nessa beijo Fumando em blunts, eu não fumo ver Estufando em waves, receito sem ser Foda nessa beijo, me sei que é a lei Fuma nesse beijo e corre mais além Enquanto o papel tá batendo na meia Foda nessa beijo, me sei que é a lei Foda nessa beijo, me sei que é a lei